Esse dia você recebeu, mano, recebi uma mensagem assim, ó A mina falou que eu sou afrontoso, mano, tá ligado? Num post que eu fiz É o maior o que? Gentleman Mas a mina ficou puta, cara Eu tinha que chamar, sei lá, acho que eu fiz uma provocaçãozinha Chamei umas minas feministas pra trocar ideia, enfim Mas aí a mina colocou assim, meu Por que você não para de ser afrontoso e começa a promover o bem, o amor entre os seres, enfim E aí sempre que eu pego uma parada disso aqui, tipo, às vezes eu respondo, enfim, né Tem vezes que não, tem vezes que sim E eu vejo assim, o pessoal hoje tem muito medo, cara, até de se posicionar Tipo, de estar aqui trocando uma ideia e falando Porque, ah, porque eu vou perder amigo, vou perder mulher, se eu falar isso Eu falo, mano, se eu tiver uma mentalidade tão foda de abundância Que, cara, se eu perder uma mulher, pode ser que, tipo, vou trombar cinco melhor do que ela Se eu perder mil reais aqui, mas eu posso ganhar dez na outra ponta, manja Eu acho que o grande problema do homem, cara, não tem essa mentalidade, tipo, foda de abundância, entendeu? Em todos os sentidos Amizade, mulher, dinheiro, trabalho, tudo, né A oportunidade O que vocês acham sobre isso aí? Jogar bem aberto, quem quiser pegar, pega Cara, assim, ah, em relação à afronta Afronta é algo bom Afronta é algo que faz uma construção Faz você olhar pra você Por exemplo, Jesus Jesus afrontava os fariseus E a maioria, ah, esse cara é possuído pelo demônio, é não sei o quê Afronta é uma coisa Confronto é outra Confronto é você querer ficar aqui batendo boca Afronta, acho que você tem a convicção de uma ideia de algo que você acredita E você não tem medo de ser julgado E você tá ok de você ser julgado E polarizar, né Basicamente polarizar as pessoas Afronta E aí as pessoas acabam tendo também Um pensamento de escassez, né cara Por exemplo, tá num relacionamento bosta Ai, mas nossa, eu não vou conhecer ninguém que faz isso Que faz aquilo E a pessoa às vezes tolera situações Que ela não quer Por achar que não tem mais opções Tanto homem quanto pra mulher também Achando que não vai encontrar mais É uma mentalidade de escassez De você achar que não vai mais encontrar É, e quando você muda essa mentalidade, cara Porra, você vê que Ah, não tá dando certo Você não tá do jeito que eu quero Tchau Tem mais um monte de opção, velho Eu acho que um dos motivos daí Eu acho que o efeito Geraldo daí Eu acho que é pela Busca incessante de aprovação Então, ou seja O cara vai querer ficar com a mina Porque ele quer provar pra ele Que ele é bom o suficiente para aquela mina E aí aquilo ali vira uma porra De uma corrida Sem fim Sacou? Então, por exemplo Quando você tem a abundância Ou pelo menos a capa A skill Não é você Você foi atrás Fez o trabalho bonitinho Há um ano Dois, três anos Que nem a gente Porra Foi por 50 milhões de finais Semana Abordou pra caralho Conheceu todo tipo de mulher Deu suicídio social também Quando você tá quase pegando a mente Você vai lá e fala uma messa Puta que pariu Eu já aprendi que eu não posso fazer isso Quando você aprende isso, cara Você começa o que? A aprender que você não precisa Do valor externo de outras pessoas Para que você se sinta melhor Você se sinta confiante Você se sinta bem Eu acho que começa por aí E o problema Geralmente acontece isso Por quê? Porque o cara ele tá buscando A aprovação da pessoa Ou de ele querer mudar a pessoa Mudar a opinião Que a pessoa tem sobre ele E cara, isso é uma merda Porque isso aí mostra Que o cara não tem respeito É a mesma coisa, por exemplo Você tá trocando ideia com a mina A mina tá te dando ideia Tá respondendo as tuas mensagens E aí tu vai lá Cara, é o básico O cara quer saber qual é a maior sinal De que aí você tá dando certo Que a mina Você tá seduzindo a mina Disponibilidade, caralho Se a mina realmente tá afim de você Ela vai sair contigo Caso contrário Ela vai colocar uma objeção Ela vai dar o desculpa Sempre que você chamar ela pra sair Ela vai dar uma desculpa Acabou Então seja Quando você entende isso Fala assim Poxa, a minha mina Uma vez pra sair Ah, colocou uma desculpa Beleza, uma vez Ok Duas, desculpa Três, desculpa Eu não vou mais gastar minha energia Eu vou simplesmente parar Cortar e vou focar em outra Acabou Fazer um comentário Faz tempo já isso aí Mas assim Eu tava trocando ideia com uma mina E a gente tinha combinado de sair Aí combinamos de sair Chegou no dia Ela falou que não daria Ela avisou Ah, hoje não vai dar Vamos pra tal dia Aí eu falei Pô, legal Se ela já falou outro dia Beleza Puta a green flag, né Green flag Pra caralho, mano Fala que a mulher Você espera que ela te dê uma outra Hoje não dá Mas eu tô disponibilizando já Opa, já tem Mostrando que dá E aí chegou no dia Fui e mandou uma mensagem Falei, e aí Tá tudo certo pra hoje E ela pegou e demorou pra responder E falou Ah, não vai dar e tal Me falou o que ela tava fazendo E aí, mano Eu falei Eu peguei Juro pra você Eu mandei assim pra ela Eu falei Vamos fazer o seguinte Vamos esquecer esse lance Da gente sair Porque eu não sou a segunda opção De ninguém Deixa quieto Aí ela foi e falou assim Nossa Ficou bravinho Aí eu falei Não, eu só tô sendo sincero Já é a segunda vez Que a gente marca de sair E você cancela no dia Então pra mim Tô de boa Não vou ficar sendo a segunda opção Ela deixou de me seguir no Instagram Mas continuou falando comigo E ela ainda falou assim Mas nossa Eu quero sair com você Eu vou até a sua cidade Você quer? Se eu for até você Falei Beleza Então quero ver Ela veio E quando a gente se viu Ela falou assim pra mim Meu Eu só saí com você Porque você falou daquele jeito comigo Porque a maioria dos caras Todos Quando eu falo Ah, vamos pra outro dia Pra outro dia Pra outro dia Eles falam tudo bem E na hora que você falou isso Eu falei assim Nossa Precisa sair com esse cara E olha como não é machismo, velho Quando você vai e se impõe ali Você fala Ah, mano Não vou ficar sendo trouxa Não vou ficar me dispor ali Da pessoa Você não xingou ela Você só se posicionou Não aceita essa palhaçada Não vou ficar sendo a segunda opção Marcar e desmarca Marca e desmarca Então pra mim não rola Acabou Porque essa que é a parada Os caras também esquecem Que as vezes a mina já tá saindo com o cara E ela descobriu que você Entre achas tem uma Pode ser um potencial Mas ela não tem certeza E aí Você tem que ficar nessa E essa que é a parada De você se posicionar Você tem princípio Por exemplo, quinta-feira Eu ia sair com a mina Foi isso que foi engraçado Porque essa mina gerou Um efeito borboleta na minha vida Eu só fui pra porra Da casa do PKD Por causa dessa mina Porque eu ia vir pra São Paulo Na quinta de manhã Aí eu falei Ah, vou pra quinta de manhã Que eu encontro com a mina E aí a minha cara Ah, não sei o que Comecei eu falei Quer saber de uma coisa Eu falei assim, mano Dá balanço Falei, porra Eu posso ficar aqui agora Com meu pai e meu irmão Que eu não vejo A gente tem um dia legal Fico mais um dia aqui Ou Eu posso pegar e meter o louco Falei, mano Quer saber? Foda-se Não escrevi Não escolachei Não falei não Só visualizei e não respondi Tá ligado? Ponto Aí eu fui lá Fiquei com meu pai e meu irmão À tarde eu tô lá no stories Vejo um negócio pra cá Falei, opa, peraí Mandei um DM No mesmo dia, mano Na noite eu tava na festa A mina olhou pra mim Tipo, eu falei Caralho Mano, a minha mãe tava lá E ela fez assim Vem cá Ela olhou Eu falei, vem cá Tá bom Ela veio Mano, foi tão genuíno Eu falei assim, caralho Se não fosse por causa da mina de trás Eu não teria atendido essa mina Então, ou seja Essa é a parada Às vezes você tem um não Mas você tá ganhando um sim E vice-versa Aquela ideia Por que que o Nice Guy se fode? Que ele quer dar sim pra todo mundo E esquece de dar sim pra ele Então, ou seja Ele tá dando sim pra todo mundo E tá dando não pra ele É a mesma coisa Então, ou seja Ah, não quer sair? Tudo bem Ok Não vou ficar gastando meu tempo Não vou ficar correndo atrás Vou correr atrás de outras pessoas Acabou, mano Tem que ter seu valor, né, velho? Essa é a parada E isso que é o bagulho Tem muito maluco Eu falo isso porque eu treino em vários casos Tem muito maluco O cara é foda, mano Tem moleque que ganha dinheiro pra caralho O moleque é shapeado O moleque é boa pinta O moleque e tal E o moleque tá gastando tempo Com uma menina que é bem Mas às vezes é Quer saber hoje o negócio? Às vezes vocês são tão foda Tão foda E vocês tão aí sofrendo Pro garoto desempregado Caralho Não foda Pô, falando isso Porra, mas tô mentindo, mano É a realidade Tá ligado? Eu falo, mano Você tá gastando seu tempo com essa menina Que só quer saber de balada Que o pai sustenta ela E ela ganha dinheiro com o TikTok Com o Kawai Caralho Vai virar homem, porra Sensacional, mano É a realidade Mas é, mano É a realidade, mano Temos Temos